Fala galera, no vídeo de hoje trago aqui pra vocês o Yesports Modo FIFA galera, totalmente atualizado 2024 Com todos os jogadores galera atualizados, clubes, uniformes, chuteiras e muito mais Lembrando que o link do criador desse mod vai estar aí na descrição, passem lá no canal do cara É incrível pessoal o trabalho do cara, então passem lá pra dar uma força Bom, esse mod está com o modo carreira, o modo estrelado e muitas outras opções pra você estar jogando e se divertindo Então espero que vocês gostem, deixe seu like se você gosta desse tipo de conteúdo Se inscreva aqui no canal se você é novo por aqui pra dar aquela força e não perder mais nenhum outro vídeo Então é isso pessoal, vou ficando por aqui, vou deixar vocês agora com a Gameplay Valeu pessoal! Tchau! 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 Sem dúvida, Helder Conduto. Estas duas equipas são muito competitivas. Jogam com muita emoção. O programa do jogo diz que se trata de um encontro amigável. Rally is, já ouvi isso, mas os jogadores não pensam nisso. Eles querem é ganhar e que o jogo comece. E é para isso que eles treinam todos os dias. Eles treinam para ganhar. O resto não se pensa. Um encontro e é o primeiro golo. Ele estava no lugar certo, à hora certa, no sítio certo para marcar aquele golo. Está lá dentro e nos pés deste jogador o lance destes até parece fácil. Boa combinação. Marcelo. A bola andava perdida e volta de novo a esta equipa. Clube Melo. O árbitro a pita é o final da primeira parte. E o resultado é de 1 a 0. Estamos todos preparados para o início da segunda parte. Boa antecipação. Muito bem. Ficou com a bola e com a aprovação do árbitro apesar do... Clube Melo. Grande passo, a defesa está em apuros. Pode fazer. Passou perto. Valeu bem a pena tentar, Eldar. Estiveram muito, muito perto de igualar o marcador. David Luiz. Boa bola. A bola sai para lançamento. Está controlada com o peito. Está controlada com o peito. Estão a cortar todos os canos. A jogada do defesa. Excelente abertura. O treinador decide finalmente fazer a primeira substituição. O treinador decide finalmente fazer a primeira parte. A bola sai para achar. A bola sai paraquet 크�enté.